Com a chegada da época de chuvas, aumenta cada vez mais o número de raios que caem na região. Nesse período, só na chuva do dia 27 último, o Serviço Nacional de Meteorologia registrou, num único dia, cerca de 100 raios que caíam em Nanuque região. Os raios representam perigo de vida para as pessoas e, segundo o Rogério, coordenador e responsável pela equipe local da SEMIG, as pessoas devem tomar cuidados especiais sempre que ocorrerem tempestades com raios. São duas situações no momento de tempestade. Você pode estar dentro do seu imóvel, de certa forma você vai estar mais seguro do que estiver em local descampado, e você pode estar dentro do seu imóvel se protegendo, mantendo-se afastado de tomadas, de aparelhos elétricos, porque esses raios que estão ocorrendo podem chegar até a sua casa através da fiação elétrica ou de telefone. Evitar também estar tomando banho no período de tempestade. Evitar, é lógico, numa emergência, se for necessário usar o telefone, dá preferência para o telefone celular sem estar ligado à tomada, ou o telefone sem fio, se for um telefone fixo. Com relação ao sistema de para-raios instalados no perímetro urbano de Nanook, eles oferecem uma boa segurança à população? O sistema de proteção de para-raio, nós temos o tipo arte, que é o Franklin, que é o mais comum, mais utilizado, e o tipo de proteção de para-raio para prédios acima de 60 metros, que é o gaiola de Faraday. Esses tipos de proteção, esses para-raios que estão instalados aí, o ideal é que o responsável por esse para-raio, ele faça uma manutenção, se assegure que o sistema de aterramento desses para-raios, eles estejam com as medições em dias, com a medição de resistência deles, para que possa dar um escoamento para a corrente desses raios, né, de uma forma segura e não venha trazer danos maiores. Vocês aqui, na CEMIG, têm um sistema de monitoramento que abranche toda essa área, te fornecendo todos os dados em caso de tempestades? É, a CEMIG, ela tem uma preocupação em relação à tempestade e também à quantidade de raios que se incidem na nossa região. Ela faz o monitoramento de todo o estado de Minas Gerais, da incidência de raios, até para que ela possa estar tomando medidas preventivas, né, melhorar o sistema de para-raios das redes, que nós temos para-raios instalados tanto na linha de transmissão, como nas linhas de média e baixa tensão. Ela faz isso para proteger os equipamentos delas que estão instalados na rede e proteger também as residências, né, todos os clientes deles, tanto o cliente de residencial, como comercial e industrial, para que essas sobreteções, né, causadas por raios não venham atingir as instalações desses clientes dela. E aí